Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui ao canal 3DUS, bem-vindo para mais um vídeo e hoje um vídeo mais que especial, com convidadas e convidados, muito, muito gente fina, muito especial. Eu estou aqui hoje para falar do carnavalesco, ou melhor, para jogar o carnavalesco com a Amanda Alexandrine da Precisamente. Oi Amanda, tudo bom? Tudo, tudo ótimo. Te apresento aí pessoal, diga por que você está aqui hoje, o que você faz, que tipo de jogo você gosta. Eu sou da editora Precisamente, como o Edu acabou de falar, e eu estou aqui para falar do carnavalesco, que vai ser o nosso próximo lançamento no Catarse, vai entrar no financiamento coletivo dia 10 de novembro. E esse jogo é um jogo muito especial para a gente, porque a gente gosta, então é muito bom quando a gente consegue publicar um jogo que a gente gosta muito, fala de um tema super brasileiro, que sempre foi uma proposta da editora. Então, vai ser bem bacana começar essa campanha. Eu vou aproveitar para falar que a gente está já em campanha, no sentido de que já estamos divulgando algumas promoções lá no nosso Instagram. Tem sorteio do próprio carnavalesco já rolando, e tem sorteio de três jogos que são jogos de rolagem de dados, que combinam bastante com o estilo do carnavalesco. Para quem gosta, participa dos sorteios, que o sorteio vai acontecer logo antes de iniciar o Catarse, mas já pode se inscrever. Show! E estamos aqui também com a Nanda Salles, do Joga Mana, que a Amanda também faz parte do Joga Mana. Tudo bom, Nanda? É isso aí. Obrigado por aceitar o convite. Adorei o convite de vocês, é um prazer estar aqui. E é isso, sim, estou na Joga Mana, também faço parte da Liga Brasileira de Mulheres Tabuleiristas, que é uma organização também para juntar a mulherada pelo Brasil. E é isso, sou do time Euro. Mais curto, se tem dado, vou te falar aqui, Euro com dado, aí a combinação perfeita para mim e o carnavalesco foi, amor, a primeira, não vou nem falar primeira vista, mas foi a primeira escutada, né, quando o Ron apresentou para mim num outro evento que eu fui, a gente estava apresentando, a gente estava jogando um outro jogo dele, o Seven Bridges, né, Ron? E aí ele falou do carnavalesco, eu já fiquei, nossa, preciso conhecer esse jogo, então, desde lá, já estava encantada. Então, é um prazer em participar aqui com vocês. Beleza. E o Joga Mana, também, vou deixar o link aí na descrição, que eu tenho que conhecer, né, é um blog, também tem canal na Ludopédia, onde as meninas fazem resenhas muito bacanas aí sobre jogos, né. Muito bem, gosto bastante das resenhas, gosto bastante do Insta das meninas também, então, muito feliz de vocês estarem aqui participando com a gente nesse vídeo. E estamos aqui também com o Ron Halliday, nosso canadense mais brasileiro que eu conheço aí no mundo, né, autor do jogo. E aí, Ron, bem-vindo, te apresenta, fala um pouquinho do carnavalesco aí. Obrigado, Edu. Esse é o meu próximo jogo, né, que a Amanda já falou que vai sair daqui um pouquinho, pelo cinema sempre final do coletivo, e é basicamente isso, eu já joguei muitos jogos, eu estou muito contente com ele, né, porque, realmente, eu estava procurando a fazer um jogo com um tema nacional, eu tenho revanche que o futebol, que todo mundo aqui no Brasil gosta, mas, realmente, um tema nacional mesmo, porque o carnaval, que depois vai, e, deu certo, né, porque eu tive a ideia no carnaval do ano passado, quando eu estava assistindo a apuração, eu vi que os jogos têm concluído a apuração, você foi, a direção, né, que gerou o jogo para dados, a alocação de dados, e a forma final que está hoje. Legal. Não, e o bom é que todo mundo já conhece, todo mundo já jogou, então, eu já vou, sem delongas, eu vou passar aqui para a tela do jogo, aí, onde o, vai dar uma geral, né, Hong, e a gente vai jogar aí para mostrar para o pessoal como é que ele funciona em quatro pessoas, né. Sim, sim, então, eu vou ficar na minha mesa, né, porque eu sou jogador amarelo, e para explicar os nove requisitos, né, porque é um jogo de alocação de dados, alguns, tipo, é, de mesma família de sagrado, né, para quem que já jogou sagrado, é, também, o jogo que tem sido mais comparado, mas, em vez de ter um grade de tipo a quatro, tipo carnaval, carnaval, desculpa, tipo sagrado, o carnavalesco, você tem nove grades, nove quesitos, e cada um tem espaço para quatro dados. E, a cada quesito do carnaval, né, que são os nove, tem uma combinação diferente para conseguir notas de três juízes. Então, eu vou começar um por um, né, começando aqui na comissão de frente. Na comissão de frente, para ganhar nota dez, você tem que colocar quatro dados da mesma cor que somem entre dez e quinze. Por quê? Porque, historicamente, tradicionalmente, a comissão de frente era composta de dez a quinze pessoas vestidas iguais. Então, aqui, você tem que colocar quatro dados da mesma cor que somem entre dez e quinze. E, essa, mais ou menos, é a lógica dos requisitos dos quesitos, né, porque, para aceitar lembrar, e ter alguma coisa que lembra o nome ou alguma coisa a respeito ao quesito. Então, mestre e sala e porta-bandeira, mestre e sala e porta-bandeira, você tem que colocar dois dados pares idênticos e dois dados ímpares idênticos de uma outra cor, né, porque o par e um par representam a homem e a mulher, e você tem que colocar duas cores, porque são as duas cores da sua escola e a sua bandeira. Então, mestre e sala e porta-bandeira, dois dados idênticos pares e dois dados idênticos ímpares de outra cor. O enredo, né, o terceiro, é o quesito que meio que liga todos os outros quesitos. Então, aqui, você tem que colocar quatro dados diferentes, cada um tem que existir em um dos outros quesitos. Então, por exemplo, se tiver um quatro azul na mestre e sala e porta-bandeira, você pode ter um quatro azul no enredo. Se tiver um cinco amarelo na fantasia, você pode ter um cinco amarelo no enredo também. Quatro dados diferentes entre si e cada um tem que existir em um outro quesito. E não pode ter dois do mesmo quesito, né, eu não posso ter dois dados pegando de um quesito igual, né, tem que ter quatro quesitos diferentes. Isso mesmo, pra ganhar nota 10 mesmo, nota 10 perfeita, os quatro dados tem que vir de quatro quesitos diferentes. O quarto quesito são as suas alegorias adereço e você quer que a sua apresentação seja mais colorida e mais única possível. Então, aqui, pra ganhar nota 10, você tem que colocar quatro dados sem repetir o cor ou o valor nos dados. Quatro dados únicos. Quatro verde, um cinco azul, um três amarelo, um um roxo. Quatro dados sem repetir cor ou valor. No entanto, pra suas fantasias, suas fantasias devem combinar perfeitamente com suas alegorias, né. Então, pra ganhar nota 10 no quesito de fantasias, você tem que colocar os mesmos quatro dados que você colocou no quesito de alegorias adereço. Se tiver um três azul ali, você quer um três azul nas fantasias também. É assim que vai. Os mesmos quatro dados que você colocou para as suas alegorias. Agora vai, vem a evolução, o quesito de evolução. É bem tranquilo, basta colocar quatro dados no mesmo, em ordem sequencial, né. De um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, cinco, ou três, quatro, cinco, cinco. O cor não importa, pode usar as cores que quiser, mas basta ter quatro dados em sequência. Já que aquela é uma das mais fáceis, a próxima é a harmonia, que é uma das mais difíceis do jogo, porque também é uma das mais difíceis para as pessoas tirarem nota 10 no próprio carnaval, né. Então, aqui, pra ganhar nota 10, você tem que colocar quatro dados idênticos, mesma cor e valor, nos quatro dados. A bateria. Pra manter o ritmo da bateria, você tem que colocar quatro dados do mesmo valor, não tanto, esses dados, você não pode ter usado aquele valor na sua harmonia, porque a bateria tem que destacar da harmonia. Então, se você preenche o seu quesito da harmonia com dados de valor quatro, você não pode usar dados de valor quatro na sua bateria. Eu vejo que a bateria, a cor, não importa. Você coloca quatro dados do mesmo valor, por que tá bom, é livre. E o último quesito é o samba enredo. O samba enredo é a decisão mais importante do carnavalasco, porque se define o tema, o samba, as letras, tudo vem em volta do samba enredo. Então, como sendo a decisão mais importante, e também, sempre os carnavalascos tentam buscar um tema inédito, ninguém tem visto antes. Pra ganhar nota 10 na sua samba enredo, você tem que colocar quatro dados com cores ou valores que você não usou em nenhum dos outros esquisitos. Esse também é um dos mais complicados. Por exemplo, se você não colocou nenhum dado em vermelho, ainda você pode colocar dados vermelhos de qualquer valor. Ou, se você não tem colocado o valor 6, você pode colocar o valor 6 na samba enredo de qualquer cor. Cor ou valor que você não usou em nenhum outro quesito. Então, esses são os nove requisitos dos quesitos pra ganhar nota 10 em por exemplo, e ser campeão, que você vai ter 90 pontos e vai ser campeão do desfile. Mas, não é fácil ganhar nota 90. Acho que a última pessoa aqui que ganhou nota 90 foi Amanda, uns três meses atrás, talvez, não sei. Mas, é possível, é possível. Porque nós somos as melhores escolas de samba e a pontuação é bem parecida de carnaval, em que cada ponto pode fazer a diferença entre vitória, segundo lugar e último lugar. Porque, provavelmente, as nossas pontuações finais vão ficar entre 80 e 90. Então, provavelmente vai tirar nota 10 em 7 ou 8 dos quesitos. Mas, vai chegar um momento, provavelmente, no jogo, onde você vai ter que alocar um dado onde não tem lugar, que vai quebrar a regra do quesito pra ganhar nota 10. E assim que entra a tabelinha em cima do tabuleiro. porque, no momento que você decide ou for forçado a colocar um dado que vai quebrar a regra, você vai ignorar aquela regra completamente, por enquanto, e só olhar a soma dos quatro dados que tem naquele quesito pra ver a sua pontuação. Então, pode ver aqui que, se você conseguir colocar uma soma de 20 nos dados, você vai ganhar nove pontos. Na minha tabela, vou explicar as minhas tabelas depois, porque estamos jogando em um tipo diferente. Mas, pode ver que a sua pontuação naquela, naquela, quesito, vai ser o valor embaixo da soma deles. Então, se eu coloquei a soma de 17 nos dados, eu vou ganhar quatro pontos em vez de D. Então, você vai perder bastante pontos se você não consegue fazer a nota 10. Mas, também, se você conseguir colocar dados que somam 20, você ganha nove pontos. Aí você minimiza o estrago, você minimiza a penalidade. Então, sempre tem essa opção de ir atrás da nota 10 perfeita ou tentar colocar dados que somam 20 ou bem pertinentes para minimizar a qualidade que você vai ter. Então, no momento que você veja que não vai poder cumprir o quesito, você vai colocar dados que vão aproximando a 20 para maximizar a sua pontuação. Mas, tem dois motivos para tentar ir atrás da nota 10 perfeita. O primeiro é que os juízes vão te dar de um a três pontos de bônus se você quase conseguiu aquela nota 10, mas faltou um dado ou dois dadinhos para conseguir. Então, vou dar um exemplo agora, da harmonia. A harmonia para ganhar nota 10, você tem que colocar quatro dados e tente. Mas, vamos supor que você só conseguiu colocar dois dados. os juízes vão ver as forças que você tentou e eles vão te dar um pontinho de bônus em cima da soma aqui. Então, vamos supor que não conseguiu nota 10, a soma nos seus dados foi 18, no meu caso, no meu grupo aqui. A soma de 18, eu ganho cinco pontos. Mas, para ter dois dados iguais, eu ganho mais um pontinho. Então, eu sobe para 6. Então, a minha nota na harmonia seria 6. Então, tem essa vantagem. se eu tivesse conseguido três dados idênticos, eu consigo três pontos a mais, e a minha nota pulou para 7. É razoável. Então, essa é a vantagem de ir atrás das notas 10, porque os juízes provavelmente vão te dar um, dois ou três pontinhos a mais para você ter esforçado na sua apresentação Isso aí está naquela tabelinha ali, né? Tem a carta de referência, né? É, eu mostrei ela aqui para o pessoal para poder ver essa cartinha. É, porque você, se você chegou próximo, quer dizer que seu erro foi mínimo, né? Então, quando uma escola erra minimamente, ela também perde pontos minimamente, né? Então, tem essa questão do bônus para mostrar essa diferença, esse valor de você ter chegado quase lá, né, Ron? Sim. E ainda assim, você pode ainda conseguir a sua nota 10, né? Porque, vamos supor aqui que a soma dos meus dados era 19, pós-19, eu ganhei os 7 pontos. Mas se eu conseguir quase cumprir o requisito de requisito, eu ganhei mais 3 pontos de rejuízo, ela cura para 10, eu ainda consegui minha nota 10. Então, ainda tem essa chance de fazer nota 10. Porque se você preenche o requisito com quaisquer dados que somem 20, você não vai ganhar nenhum bônus e vai ficar 9, 8, 7, como o que é só para colocar dados que somem perto de 10. Então, o primeiro motivo de tentar fazer as notas 10 perfeitas é provavelmente os juízes vão te dar uns pontinhos a mais. E cada quesito tem uma regra diferente de recuperar 1, 2, 3 pontinhos. Não preciso falar sobre isso agora porque, como eu mencionei, nós vamos fazer notas 10 em 6, 7, 8 quesitos. Então, naquele momento do jogo que alguém está provavelmente vai quebrar ou vai ter uma decisão para fazer sobre dado quesito específico, eu posso falar esse quesito essas são as opções que você tem para recuperar mais pontinhos. Isso aí. Mas, provavelmente, mais perto que você chegue a cumprir o requisito, você vai ganhar mais pontinhos. O máximo que consegue são 3 pontos, né? E é isso. Acho que dá para a gente jogar e a gente vai mostrando essas regras ao longo do jogo. Sim, sim. Conforme os quesitos que é necessário. E o segundo motivo para... Não, pode falar. Tu vai falar das tabelinhas diferentes que a gente está usando? Sim. Só vou continuar para o segundo motivo para ir atrás das notas que estão feitas porque caso que tiver empate, como eu falei antes, a pontuação desse jogo provavelmente vai ficar entre 80 e 90, o chance de empatar é alta. Tem boa chance de empatar. E caso que tiver empate, o primeiro critério de desempate é o ganhador e a escola que conseguir fazer mais notas de perfeita. Então, cada nota... Então, esse é o primeiro desempate. Tem mais motivo de ir atrás daquelas notas de em vez de simplesmente preencher ou com valores igual a novinho. Então, é agora o que você falou das tabelas em cima. Então, nessa partida, já que todo mundo já jogou aqui no seu jogo, vamos mostrar a dificuldade variável do jogo. Porque no jogo você pode solucionar o seu grupo da sua escola. É mais alto o seu grupo, o mais exigente são os juízes. Então, aquela mesma soma de dados no grupo D, você não vai com os povos como no grupo A. Então, aqui nessa partida, eu vou ficar no grupo A, que eu sou a jogada mais experiente. Acho que a Amanda ficou no grupo B, e eu vou estar no grupo B, que eu só jogo uma vez. E você pode ver nas tabelas, por exemplo, eu vou olhar a minha tabela. A soma de 19, eu vou ganhar 7 pontos. No grupo da Amanda, você ganha quantos para 19 pontos? 7 também. Também. O grupo C já vale 8, e o grupo D também vale 8. Então, essa é uma leve diferença, mas é um jogo igual ao Carnaval, que cada ponto pode fazer a diferença entre ganhar e ter a ideia. Podemos escutar a outra? Essas tabelas, elas são legais também para dar mais nuance ao jogo. Então, você pode ir evoluindo como jogador, cada vez que você consegue atingir uma pontuação, você passar para uma próxima tabela mais desafiadora, e também quando você insere pessoas no jogo e de repente você não quer perder o desafio para você, você joga num grupo especial, num grupo A, e essa pessoa nova que está entrando pode jogar no grupo B ou uma criança mesmo, você quer jogar no sinal, joga com uma criança. Então, é bom que ela acaba contemplando a mesa assim e atendendo todo mundo. Isso mesmo. Eu acho que é isso, então, acho que dá para começar o jogo, né? Então, em uma partida com quatro jogadores, vamos tirar doze dados da sacola, rolar todos eles, começando com o primeiro jogador, cada pessoa vai pegar dois dados e colocar onde quiser no seu tabuleiro, pode ser no mesmo quesito ou dois dados em quesitos diferentes, não tem nenhum lugar ilegal, só tem lugares mais aptos no início ou no fim do jogo e os quatro dados que ninguém pega, que vale se tiver dois dados, volta para a sacola que podem ser reticados novamente. São seis cores de dados e tem vinte e cinco de cada um, então, sempre esses campos de dados totais, sendo que nós, em partida de quatro jogadores, vamos pegar 144 delas. Então, vai se dar bem poucos dados no final da partida para comportar aquelas últimas quesitos. É sempre um desafio mesmo para fechar aquelas últimas pontas. e nós já falamos antes da partida e achamos que nada é a pessoa mais carnavalástica na mesa, essa é a regra do jogo para terminar o primeiro jogador. Nada pode começar e você vai tirar doze dados da sacola e rolar. Ah, e antes tem que lembrar também para fazer a divisão, porque nós somos os carnavalásticos de nossas próprias escolas de samba. Então, para o primeiro lugar no trabalho para virar no escrito podemos dar nomes para nossas próprias escolas. Então, recentemente, estou o carnavalástico do Império dos Gansos Canadense. Muito bom. Eu estou aqui em São Paulo, na Zona Norte. Para quem conhece São Paulo, sabe que a Zona Norte é muito unida, então, aqui é Acadêmicos da ZN. O que é o Nanda? Eu não pensei no meu. Eu vou improvisar. Vai lá, vai lá, Nanda, vai também. Sabe aí? Ah, tá bom. Eu vou improvisar aqui, então, em homenagem à mulherada, você unida, das manas. Ah, Sei lá. O meu, como eu gosto de cerveja, vai ser o Império da Cerveja Belga. Ô, louco. Você só não esconde o amor, né? Então, tá, pessoal, a gente vai começar a partida, a gente teve um problema técnico aqui, voltou as câmeras agora, foi com a identificação, mas não perdeu nada da explicação. Então, a Nanda começa, é isso? Posso tirar os dados aqui? Vai lá. Pode. Espera aí que tá louco. Vou entrar na avenida, então, vamos fazer a aquecimento. Deixa eu dar um unlock aqui. Ah, a gente tá, ah, agora foi. Doze, né? Doze. Tira, doze. Vai, aquela que eles, aquela que nem começou o jogo, já tô falando assim. só pode pegar dois? Bá, olha aí, hein? Então. Foi boa essa rolagem, hein? Olha, tem alguém que sabe rolar, né? Eu vou de roxinho, porque, né, joga mana. já foi ali no mé-sala, corta a bandeira. Ai, meu Deus, eu vou... vou começar aqui na comissão de frente mesmo. Pode ir? Pois é, para... eu acho que eu vou pegar aqueles... pegar dois, um azul aqui, que dá para fazer a primeira parte nessa roca-bandeira também. Essa arte não é a arte. Valeu, eu tô tentando mudar para o feito. Aí. A arte do tabuleiro, você ia falar, é doido? É que ela vai ser... na verdade, os dados vão ficar mais ou menos assim nessa posição, né? Aqui no Tabletop, eu não posso fazer direitinho, mas eles ficam mais ou menos assim, né? Isso, e aí vai ter um baixo relevo para encaixar os dados, né? Ah, vai ter? Que chique. E as cores, assim, né, um pouco mais definidas também, no Tabletop, eu também deixo um pouco a desejar os dados translúcidos, né? Uma bolsa veludada, vai ser chique, você vai ver, igual o carnaval, né? Tem que ser luxuoso como no carnaval. Alguém pegou 150 dados de uma vez? Alguém pode... Eu sabia que eu vou ir aqui? Foi eu, peraí. Você quer que põe de volta? Opa, eu peguei o pote junto. Eu queria 12, eu não queria 12. Gente, o Anteutopia é sempre um método de pão. Ok. Eu não fico assim, eu vou dar o momento. Agora. Nossa, mas isso do melhor óleo foi realmente isso. É, deu muito bom para o Tumano. Olha aí, agora que eu queria o seu azul. Olha, agora tem que gritar, né? Mestre Sala e Porto Bandeira. Nota 10. Muito bom. Rolou o suspense. Muito bem, muito bem. Nossa, o Edu conseguiu colocar o dado bonitinho ali, eu não vou conseguir isso. É com o control, o control gira ele. Eu descobri esse por semana. Uh, que legal. Eu falo que tem botar februnça, é bicharia. lembrando. É, a Nanda é a pessoa que arruma o meu tabuleiro. Imagina. É bom que não, ela tem utopia, já faço sem ela perceber, assim, né? Eu vou fazer o seguinte. Quando ela viu, arrumou. Eu vou fazer os dados da mesma cor, né? Então, eu vou pegar aqui, e eles têm que somar entre 10 e 15. Eu vou pegar esse 4, esse 3, e esse 4, e vou colocar aqui, a soma já deu 7. Então, ele tem que ficar perto com os próximos. Valeu. Pronto. Opa, roubei a tabela da Nanda. Eu só queria pegar os dados. Eu juro que eu não estou mexendo no seu tabuleiro. É? Estou bem longe do seu tabuleiro. Mas se você quiser arrumar, fica à vontade, viu? Eu até gosto. Edu, qual que é o rolê do control aqui que eu estou tentando? Se tu segurar o control e girar, tu consegue girar o dado. Só é meio chato de fazer, mas aí ele fica como é que ele deveria ficar, ó. Ele fica, aí tu consegue girar ele. Eu já vou pegar essa dupla aqui, ó, porque eu vou preencher, eu vou preencher a harmonia aqui, né? A harmonia é um dos quesitos mais difíceis. Então, eu já vou começar a completar ele. com uma dupla de seis, né? Porque aqui são quatro dados iguais, idênticos. Pois é, mas tem aqui. Quantos dados de cada cor tem também? 25. Isso. 25, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou, na mesma ideia da Amanda, eu vou pegar esses dois azuis aqui para também tentar ir lá. Já que são dois iguais. é que já saiu bastante azul também, né? Ah, até que não. Não sei se está. É tu, Nanda? É, eu tô aqui pensando, acho que eu vou já fechar esse daqui de cima. É, daí vai dar oito, não, quanto vai dar? Quatro, oito, dez, quinze, dá certinho, até quinze, né? De dez a quinze, né? Pronto. Fechei. Não caio, Começou de frente, nota... É pra... Tem! Aí tem sempre, tem sempre os que xingam também, né? Ah, é? que canta a nota. É engraçado! Nossa, lembra daquela, vocês lembram daquela treta homérica que rolou uma vez? Que roubaram as notas, não foi? Nossa. Foi, é, que invadiram o lugar dos juízes, se não for. Ah, eu lembro disso, faz tempo. Ah, outra coisa legal do jogo é que os... Faz muito tempo, eu tô assistindo ao vivo. Eles voltam? Eu também. Eles voltam pra essa... Sou eu, né? Como é que começa essa? Foi tu, né? É, você sim, Du. É, o que que eu tava falando? Que eu tava lembrando do cara roubando as notas e perdi o foco. Não, é legal que o... É, os dados voltam pra sacola, né? Tu não descarta os que tu não usou. Ah, sim. É, aí você pode ir contando os dados, né? Putz, e agora? A gente faz o quê? Olha, eu e o Edu estamos com as mesmas cores na escola, por enquanto. Pois é, eu vou completar aqui nessa porta-bandeira com esses dois, seis roxos aqui. Bom, como eles não iam chegar pra mim, eu não vou brigar, tá? Tá, tá bem. Ah, piora, não foi na maldade, agora que eu vi. Realmente. Ah, que cínico! Ah, isso, o jogo tem bastante, né? De ficar cuidando do jogo do adversário também. tá lá em balde também, tá no francês. Posso ir? Pode, pode. Pode. O Ron, dúvida, é... Ah, ele fechou o dele. Ah, isso aí? Pode falar. Pode falar, porque não há dúvida. No Mestre Sala e Porta-Bandeira, tudo bem, a cor ser igual ou como são diferentes, né? Ele só tem que ser diferentes entre si, as cores, né? Tá bom. Então, bora, irmã. Você pode ver, tá assim? A gente vai pegar esses dois, três. E a... As alegorias e fantasias. Eu vou preencher a bateria. Bateria são quatro dados de mesmo valor. que não podem estar presentes na harmonia. E a cor aqui, tanto faz. Então, esses quatro deram certo. O Ron botou lá, um na... Ah, já botou, porque, assim, malandramente, né? Porque o Ron botou lá na alegorias, ele já pegou dois iguais e botou um na fantasia. É isso aí. É uma boa tática, né? Inclusive. Vai pegando os pais. É. Minha vez, né? Isso. É. Tá. Tiquinho. Vai. O que eu quero, hein? o que eu quero pegar? Deixa eu ver se você rolou bem esses dados. Tá maravilhoso, gente. Tá bom pra todo mundo aqui, ó. Então... Olha lá. A Nanda também botou um em casa ali, já. Já pegou a tática ali. Os dados vão ser aqueles que eu vi foto no... No Instagram, precisamente, vai ter uns letrezinhos, um negocinho assim, bem carnaval. Olha só. É, a princípio, os dados são dados translúcidos e aí vai ter como meta estendida, né? A primeira meta estendida, né? Caso atinja um valor, né? Pra quem não tá familiarizado com o termo, né? Quando atinge um valor, a gente acaba proporcionando umas melhorias pro jogo. E a primeira é o glitter nos dados. O que é muito legal, porque a gente não tem jogo aqui no Brasil, né? Com esses dados customizados e tal. Tá bem bonito. Já pegou dois, Ron? Peguei. Peguei os dois sim. Ah, beleza. Nossa, sobrou uma dupla pra mim. Que emoção. Eu tô te falando, a minha rolagem foi maravilhosa pra todo mundo, gente. Eu ia poder reclamar. Talvez o Edu reclame, talvez. Não, o Edu vai reclamar porque ele vai pegar esse 1 azul aqui. Posso jogar? Ele tá tomando cerveja lá. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar esse 1 azul. Que bom isso. Ele tá traindo nossa cerveja, ele nem repara. É. Nem repara. E aí? O que eu vou fazer agora? Agora eu fiquei na dúvida. Bom, ali tem que ser diferentes. Então, eu posso pegar qualquer um ali. Eu tenho que... O 2, 3... Não dei nem 2, nem 4, né? Isso é importante lá pro... Summing Redo, né? O summing Redo tem que ser dados em que eu não usei nem o número ou a cor em lugar nenhum, né? É isso aí. Já tem que começar a pensar mesmo. Eu vou botar o 3... Eu vou botar o... Não, o 3... Eu vou deixar os meus dados... Eu vou deixar os dados amarelos pra isso. Então, se eu completar com o dado amarelo aqui e não botar amarelo em lugar nenhum, tá valendo, né? Beleza. Eu vou deixar bastante dado amarelo pra você se prejudicar. Não, então, já que tu vai me prejudicar, eu vou pegar os 6 laranja. Por que eu vou pegar os 6 laranja? Pra aumentar a minha soma. Que daí, se eu não conseguir completar, né? Isso é importante, pensar na soma. Ah, é verdade. Pensa na soma, né? É isso aí. Ô, Ron, tua tela virou de novo aí. É a cerveja. Ah, não. A cerveja é você. É, é... Eu que bebo e o Ron que tá de lado lá, ó. Não, ou... Ou a gente pode falar que não. O Ron tá certinho pra gente? É, eu tô vendo o Ron certinho, Du. Acho que... É pra cerveja, hein? Eu não queria que desse... É, tá tudo certo. Pessoal, a gente perdeu. O Ron, aconteceu um problema técnico. Os gansos canadenses foram até o barracão da império da cerveja belga e não voltaram. Então, ele ficou só em voz. Se ele teve um problema na câmera dele, você continua, certo? Tudo bem aí, Ron? Na segunda... Não, tô bem. Agora eu tenho mais vontade pra... O Luiz, né? A possibilidade... Nota... 10... Boa! Beleza. Perdeu a vergonha, né? É, exatamente. Já deu bem que caiu na minha vez agora, né? Isso, é. É isso aí. Tinha como... Então, 12... Você resolveu fazer a rolagem individualmente. Nossa! Caramba! Isso é bruxaria, gente. É pra deixar mais tenso o negócio. Com certeza. É. Deixa eu ver se essa rolagem emprestou. É... Você já fez melhor, hein? Já fez melhor. Mas pode ter que acertar alguém, porque acertar alguém não foi eu. Eu vou pegar... Eu acho que eu vou pegar um... Ah, não é, mas... Ah, eu vou... Eu vou já... Já que você tá aqui do atrás desse lado, você vai pegar... Olha ali... Ué? Ah, tu já abandonou aquele... Fez isso! É, mas pela regra do jogo, né? Já vou aproveitar como... Como eu tinha mencionado no início do jogo. Se eu somo 20 aqui, eu vou perder um pontinho. Né? E com dois dados iguais, eu recupero um ponto. Então, se eu colocar qualquer dado 5 ali, ainda sai a minha nota 20. Nota 10. Ah! Foi bom, então. Planejado. Não, isso aí é muito bom. Isso, jogar com você, Ron. Porque é verdade, né? Às vezes não precisa ser tão... Ficar tão noiada. Pelo menos eu digo por mim, né? De ficar tão noiada, de querer que seja tudo perfeito, assim. Nada, não adianta se enganar. Você vai tentar fazer tudo perfeito. Eu te conheço. Para de se enganar. Adorei você. E o Ron? Você tem que ir mais... Eu quero me desapegar aqui. Então, e o Ron, gente? Vocês acham que ele foi muito bonzinho pegando esses 5, mas ele desfez a única dupla que tinha, tá? É, é verdade. Eu até achei que ele ia pegar os 5, mas ele não podia pegar os 5 para botar ali na... É, não dá ponto 100, não. Bom, eu vou voltar aqui para a minha comissão de frente e colocar esse 1. Agora eu tenho 9 somados aqui. E eu vou pegar... Eu vou escolher a cor verde para o meu samb enredo. Então, eu não devo usar verde. Ah, pegou um azul. Pegou um azul, assim. Ah, agora. Pegou aquela... Ah, é, então. Sem querer querendo. O universo é assim, né, Edu? Tudo que faz volta e tal. Eu já tenho 5, Azul, Edu. Por que você quer 6? Hã? Você já tem 5, o Antaros, Azul, Valor... Já tem muito, eu também acho. Ah, mas falta só um. Tá muito... Só eu já? Poxa, não tinha percebido, né? É. 4, 7, aquele 2, 5, 5, tem 2... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 2 roxo aqui, para botar na condição de frente. Opa, por que eu nunca preciso pegar ele? Agora, eu já fico com 9 pontos. E eu vou pegar o que agora? Vou fazer o seguinte, eu vou botar... Ah, não. Esse 3 não é bom. Vou pegar um 2 vermelho aqui, ó. E vou colocar aqui na evolução. Certo. Minha vez, né? Uhum. Eu não acredito que vocês me deixaram a outra dupla! Que outra dupla? Tinha outra dupla? Aqui, ó. 3, 3. Eu não podia usar, eu não podia usar, então eu não falei para não... Entendeu? Não, eu não ia pegar o laranja, porque deu laranja, eu já ia me quebrar o meu samba enredo lá embaixo. Eu estava aqui, ó, rezando quietinha, gente. Eu podia ter pego os dois laranjas e botado no samba enredo. Ia ser bem sacanagem também. É, eu não podia usar, mas eu podia ter quebrado, mas eu escolhi quebrar o Edu. Edu, eu posso fazer uma pergunta que você pode não querer responder, obviamente. Posso? Por que você não quis fechar usando o 5 roxo? Aonde? Aqui no... Na... Não sei te responder, porque... Não sei, eu quis pegar... É, pois é, né? Eu podia ter pegado e escrito e fechado de uma vez, né? Foi... Não sei. Não sei te responder, Nanda. Ah, tá. Não, eu achei que era... Eu fiquei na dúvida, que foi assim, nossa, que interessante. Será que foi consciente? Não, eu pensei em abrir um outro, porque aquele ali tá bem encaminhado. Aquele ali, agora, qualquer dado roxo, entendeu? Já fecha mesmo. Edu, fala a verdade. Foi a cerveja. É, pode ser. Posso rolar de novo? Não tá muito boa. Deixa eu ver. Ah, tem uma duplinha aqui, ó. Vou pegar essa dupla de seis, porque vai ser meu mestre sala aqui. Mestre sala e porta-bandeira. Aí eu já fecho uma dupla de par e uma dupla ímpar. Cores diferentes. E aí, você pode ir. Tem bastante dado roxo, né? Tem que tirar. Ai, fiz cagada. Eu não podia usar o verde. Quer voltar? Só se for voltar no vídeo, né? Senão vai ficar parecendo que eu sou aquela... Ai, volta! Não, porque eu esteja interessado na dupla aí, né? Bem capaz. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar... Eu vou pegar o quatro laranja pra botar aqui. Não vou deixar escapar dessa vez. E eu vou botar... Por exemplo... Se eu quiser começar a pensar... No enredo, o enredo são dados que aparecem em outros lugares, né? Isso. Tá, então eu poderia pegar... Esse dois... Não, vamos esperar. Eu vou botar o três vermelho aqui, ó. Pra tentar fazer a sequência. Tô achando que eu vou me dar mal naquele... Na alegoria e fantasia. Pode ir, né? Isso aqui, vou te falar. Tá, eu acho que eu vou arriscar... Ah, não sei. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu vou pegar... Olha como tá bonitinho da Nanda. Duas notas dez, dois parzinhos ali, né? Eu vou falar pra vocês. O carnaval começou pra mim, gente, já em março, sabe? Esse daqui e... Sei lá. Sei lá que eu pego esse unzinho aqui. Esse dois. Esse dois, né? Esse dois aqui. Tá, foi. Tá, foi. Ai, meu Deus. Eu suei muito com a minha jogada errada agora, gente. É, mas... Mas você pode recuperar ainda. Se você for... Porque se você coloca três dados laranja lá, porque o laranja você não usou, você vai recuperar três pontinhos e dois juízes. Então, se você conseguir somar em 2020, ainda dá pra sair nota de vez. Ah, pronto. É, eu tô pensando numa soma aqui dos dados também. Mas, pô, agora eu vou ter que fazer conta. É, é. Mas três dados laranja ainda, com dados com valores altos, ainda pode sair nota de vez. Isso, verdade. Eu vou tirar dez ainda, vocês vão ver. Não duvido. Tirar... Um, três... E quatro. Não, ficou bom ainda pra começar de frente. Você tem sete. Um. Opa, desculpa, eu selecionei junto. Quem começa agora? Não lembro. É o Edu. Sou eu? Ah, é bom. Eba. Aí, agora saiu um monte de verde. Olha só a quantidade de... Ah! Nossa! Chantou nada, viu? Agora você tem que escolher sabiamente qual dos três você vai querer, hein? É, pois é. Tô pensando agora. Ah, eu vou fechar de uma vez. Baixo. Vou fechar. Não vou ficar dando... Então, fechei a harmonia. É, você não fica dando mole, hein? Porque esse um aí, se não vier depois, você tá perdido com essa soma aí. Da quebraça? Da quebraça? Tem que ter um monte de duplo ali, né? É. É, eu vou pegar esse outro um e vou botar aqui, então, no enredo. Daí eu já posso copiar tanto desse ou como o de baixo. Fica meio que um currinho. Não, mas se não pode repetir o mesmo dado, mas... Oi? É. Se não pode repetir o mesmo dado, não pode colocar mais um e dar o... Ah, não. Por exemplo, se vem um seis roxo, eu ainda posso usar, né? Que daí eu considero... Sim, sim. Isso, é isso sim. Vai lá, né? Tá. Posso ir? Eu vou arriscar aqui em colocar esse quatro e quatro aqui embaixo. Aí, gente, eu vou organizar o meu... O meu tabuleiro tá organizado, tá dando, tá tão bonitinho, tão organizado. Oi, Rom. Não, não. Eu queria que você fosse pegar os... Eu queria que você pegue os uns pra colocar ali, eu peguei os quatro, mas tudo bem. Tudo bem, né? Nossa, e olha que eu nem olhei o seu, hein? Confesso que não olhei. Eu queria que fossem dois cinco os amarelos, mas tudo bem. Ah, sei do quatro. O Rom queria os quatro, por quê? Então, também não sei. Acho que é pra botar no Rom. Ah, provavelmente na bateria, né? É, não, eu queria que ela pegue o verde, uma aqui pra colocar aqui, sobre os quatro também pra colocar. É, porque é a única dupla que servia pro Rom ali, né? Aí, eu acho que eu tava sendo, né? Isso, é. Porque ele não pode usar verde. Tá, pode querer. Vai poder, pode, mas vai perder ponto. É. Nossa, sem querer, querendo, foi realmente uma boa. Então, vou pegar esses quatro. Ia ser perfeito pra você ali, né? Acho que eu vou pegar mais um dado aqui. Acho que eu vou pegar esses cinco. Achei que você ia desfazer a dupla. É, tem um. É, você quer, né? Olha só. Ah, vou pegar, né? Embora... Ah, tá. Eu tenho um pouco de medo de colocar um no meu tabuleiro, mas vamos lá. É, eu tenho também, viu? De falar que... Por quê? Tava... Porque a soma... Ah, porque se dá a rândola. Sim, é verdade. Bem lembrado. É, caso a gente não consiga atingir o quesito. Posso botar de volta no saquinho isso aqui? Exatamente. Pode. Manda ver. Vai lá. Eu ia pegar essa dupla, um verde. Só que aí eu não peguei justamente por isso, Mendes. Eu falei, putz, se eu não pegar, se eu pegar, vai dar errado. Ah, é verdade, né? Isso dá. Você fez certinho, né? Bom, uso. Do nada. Mais certinho ainda que você prejudicou o game designer. Opa! Bom, olha, por favor, não é o pessoal. Você já viu um ganso canadense? Vamos lá. O bicho é bravo. Tá, pera lá. Vou pensar. Ah, olha só. Dá pra pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Quatro. Não, mas eu ia usar essa. Ah, não, tudo bem. Posso usar outra cor ainda ali embaixo. Mais uma duplinha. Já tá quase. Eu sou o único que não tô fazendo isso, né? Tô vendo que eu vou me dar mal. Opa! Não, se não sobrou... Vou ver o que o Ron vai pegar e fazer minha oração aqui. É que começa a ficar apertado já, né? É. Tá ficando, tá ficando. Ai, ai, ai. Nossa, vocês estão usando um monte de azul. Tá difícil escolher aqui o que eu vou pôr no seu enredo, viu? Feito lá. E... Agora ele não vai poder fazer duplinha. Ah, fechou. Nota! Dez! Bom, vou pegar aqui esse cinco laranja pra começar a minha empreitada aqui de recuperação de pão. Ah, eu tô pegando o teu lá. É, você pegou o seis, que era bem o que eu queria, mas o cinco já me ajuda. E o outro dado que eu vou pegar... Vai ser um três. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vou colocar o três aqui na evolução. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que começar a mexer ali, né? Então, vou tentar a pontuação. Eu vou pegar esses cinco e esses... Opa, eu dei errado aqui. Esses cinco e seis eu vou botar aqui, ó. E aí, fechar esses dois fazendo exatamente isso que você fez também. É mais difícil, mas é super possível. Fazer um e depois sentar aí acertando o outro, né? É, exato. Pois é, eu tô achando que no outro o que eu vou tentar fazer é fazer uma pontuação alta ali. Enfim, vai ser difícil. Pode ser, boa. Vai lá, Ronda. Tá, então, tô rolando. Doze dados. Rolando. Curioso na gestão. Agora que a gente vai lá que não tem três, né? Sim. Assim, vai. Aham. Aham. E mais um. A bateria tem que ser todos do mesmo número, né? Só que não pode ser o número que eu usei na harmonia. Isso. Exato. Que pra você é até bom pra usar um de novo. A bateria tem que ser o mesmo número ou só tem que ser diferente do número da harmonia? Tem que ser o mesmo número. Tem que ser o mesmo número. São dados com o mesmo valor, as cores não importam, mas não pode ser o mesmo número que eu usei. As cores não importam, tá? Beleza. Isso. Obrigado. Posso ir, né, Ron? Sim. Eu vou pegar, então, esses seis que passou. Meu Deus, que emoção. Ah, é. Olha. Sorte do outro. Se não era eu que jogava antes. E vou pegar... E vou pegar esse quatro amarelo aqui pra minha bateria. Pode ir. Eu vou fingir que você não viu, tá, Manz? Eu tô criando muitos inimigos nesse jogo. Eu vou pegar o quatro e o quatro. Eu vou fingir que ela não viu. Saiu muito laranja nessa rodada. Vou pegar esses dois aqui. Pois é. É que você tá querendo jogar como o Ron indicou, né? De não ficar tão presa à estética e tal. Eu tô te ajudando nesse desafio. Você não, você tá me ajudando a desapegar. Eu acho justíssimo. Ó, Amanda, compara o meu tabuleiro e o teu com o do Ron e da Nanda. Olha só. Agora que eu não tenho que preocupar com minha aparência, eu tenho mais tempo pra arrumar minha e-mail. É tu, Nanda. É, sou eu, né? Aqui no... Onde que fala? Na evolução pode repetir cor, né, gente? Pode. Belezinha. Então, vamos lá. Vamos pra isso. Já que não vou falar quem pegou alguma coisa que eu queria. Então, vai... Não, peraí. Vou pegar uma cor que eu não tenho. Cinco, dois... Não, dois, três, quatro, cinco, aí dá. Peraí. Quatro e três. Ok, vai. E esse daqui. Tá, foi. Vou botar de volta isso aqui. Ó, ninguém quis laranja. Você viu? É. Agora sou eu, né? É, tô. Geralmente é quem pergunta, né? Isso não falha. Gente, isso não falha mesmo, né? Não, é impressionante. Eu vou... Não vou deixar passar isso assim. Deixa eu prestar atenção aqui pra não deixar passar. Não vou passar nada aqui a alguns outros, se ela quiser dizer, né? É. Deixa eu olhar o tabuleiro do cervejeiro aqui. Aí, ó, viu? A mão dela tá até perto do meu tabuleiro, já ali, ó. Opa. Eu vou pegar esse cinco laranja pra continuar a minha empreitada aqui de recuperação. E aí o meio usa desculpas, né? Então, ela fala que é pra continuar a empreitada. É. E vou pôr a minha comissão de frente aqui. Bom, eu vou pegar esse roxo pra fechar a comissão de frente também. Fechar o 10 aqui, porque senão vou deixar isso passar daqui a pouco. Até tinha esquecido que eu tinha que pegar esse dado. Nossa, 10. Nossa, 10. E eu vou pegar esse 4 lá pra bateria. Ah, não. Não pode, né? Não pode, pode, né? Não pode ser o mesmo número. A cor pode ser a mesma, né? A da harmonia. Sim. É, a cor pode. Tá, foi. É, na verdade, tudo pode, né? Mas é uma questão de fazer mais pouco. Ah, sim. É verdade. Eu vou pegar um... Esse daqui, o 3 verde. Ó, mais uma nota 10, hein? Nota 10! É! Como que o ponto desgarentiu? Eu tô tentando arrumar meu tabuleiro, gente. Mas eu já vou largar na mão de Deus. Eu não tô conseguindo. Não. Faz assim, como eu. Parece coisa de diagonal e coisa de... Tá bonitinho o seu mesmo, mas agora é muito tarde pra isso. A gente vai ter que aceitar a realidade. Pô, meu Deus. E agora? Será que eu arrisco? Deixa eu ver. Eu vou pegar... Será que vai... Não, peraí. Calma aí. Pera. Dois segundos. Já vai. Tô tenta aqui. Arrisco esse. Tá bom, vai. Eu vou colocar... Esse... Não, vai ser esse seis amarelo aqui. Seis amarelo aqui embaixo. Pronto. Fechou? Foi, 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 foi. Vai, vai, vai. Ótimo. Se eu fizer menos ou dois, eu fico contra. Ó, nem vi, nem vi, nem vi. Eu devia ter jogado uns dois, hein? Foi mal, gente. Foi mal, galera. Tava tenta aqui. Agora é torcer pra não sair mais os seis laranjas. Ó, o seis laranja. Se sair seis laranja, a Amanda vai se atirar. Eita. Ela vai descobrir onde vai pôr esses seis laranjas, né? Não, não. O samba enredo dela, é bom pra ela. Não, ela não pode pôr os seis, porque ela vai passar o vinte. Não vou, não. É. Ah, é verdade. Não, vai ser nove. Não, seis pra mim é melhor. Pelo menos até dezenove e vinte eu sei contar rapidão. É. Sou eu, né? Agora é o Edu. É. Edu. Edu. Vamos rolar. Rolei. Ai, vai, Edu. Não, Edu. Fala de novo. A gente te dá outra chance. É horrível. Vou tentar de novo. Putz. Nossa, foi muito ruim, cara. Não sei qual, o que que aconteceu com vocês, não. Eu vou pegar esse quatro roxo aqui, pra fechar aqui embaixo a bateria. Ah, muito laranja, hein? Vocês têm que comprar o laranja, pessoal. Por favor. Pô, não quero? Não me serve pra nada. Não, eu vou pegar o laranja que eu queria. Você já foi? Não, falta um, né? Falta um. Eu vou pegar... Ai, que difícil a vida. Vou pegar esse seis amarelo aqui pra botar aqui, ó. Ah, não pode, não pode, não pode repetir. Quer dizer, o poder pode, né? Bom, deixa ele errar, Ron. Deixa ele errar. Deixa ele errar. Olha, deu um erro, entendeu? Como a gente lida com isso agora? Eu vou pegar esse... Eu vou pegar esse... Eu volto pra ser... Pronto, joguei. Olha, que eu não posso jogar laranja, senão eu vou perder lá em... Se bem que lá em... Não, eu tenho que pegar os laranjas pra fechar o sambirredo. E eu não... Exato. Ah, eu tô mosquilando aqui, eu não fechei o sambirredo ainda. Podia ter fechado agora. Beleza, certo. Você só fica pensando em prejudicar as pessoas, olha o que acontece. Olha, olha o veneno da... Foi aquele um azul me servia, viu? Só isso que eu tenho pra dizer, mas... Ah, pra mim eu tô sambirredo, eu tenho que pegar ainda. É tudo, tá lá. Tá, vou pegar esse seisinho aqui. Ó, nem peguei esse seisinho, eu ia pegar ele e disse... Ah, não, eu ia pegar ele porque ia ser ruim pra mim. Quase peguei, foi lá. Não ia fazer tanto sentido, né? E aí... Puts, foi muito ruim esse rolê aí que você fez. Que bom. Eu acho que eu vou ter que ir. Ai, risada nervosa. Deixa eu ver aqui. Ah, eu posso pegar esse? Uh! Ah, esse aí é bom aí, meu Deus. Foi, foi, foi. Aliviada, pode ir. Ah, acho que eu vou ver. Desculpa, Amanda. É um rom. Tem, 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 tem maldade de coração, mas... Um pouquinho de maldade de coração. Tá, todo mundo foi pros quatro, hein? Eu... Ah, não, mas eu dei, graças a Deus, você pegou esse aí. Eu tava achando que você ia pegar os... É... Os cinco, né? Os laranjas e, tipo... Dezoito, dá quantos pontos pra ti? Dezoito, já dá seis pontos. Vamos lá, eu vou pegar esse dois pra fazer aqui a evolução, né? Já tenho três. E aproveito esse outro dois e coloco aqui no enredo. Ah, tá. Agora vai começar o desespero. Vai lá, Amanda. Agora sou eu. Vai lá. Olha, tradicionalmente, minhas rolagens estão sendo melhores que a do Edu. Só isso que eu tenho pra dizer. Só isso. É... Tá bom, vamos lá. Ah, yes! Nossa, gostei muito dessa rola. Você já rolou? Já, tô nem vendo de vocês. Deixa eu ver se tem como ser melhor. Ah, mas isso aí é tribom pra ti. É muito tribom. É que eu tô... Oh, tribom, eu já tô falando que nem você aqui. É que eu tô... Eu ainda tenho o sumber enredo ali, peraí. Mas acho que vai rolar. Beleza. Doece. Vou pegar isso mesmo. Entendeu? Porque ainda tá aberto pra mim tanto o azul quanto o número. Mas agora, sim, eu já elimino o azul. Mas fechei dois, pelo menos. É, tá. Entendeu? Só um pra ti agora. Isso não pode fazer assim, não sei. Exato, exato. Exato. Eu fui indo justamente pra ter essa opção, mas eu prefiro fechar esses dois mesmo. É, tu fechou duas notas dela agora, né? É. Nota... É. É. Nada assim, me importou. Quer ver se soube alguma coisa pra mim? Eu nem olhei. Ó, eu nem olhei, gente. Te compliquei aí, né? Eu vou pegar esse simpô aqui pra fechar... Comissão de frente. Comissão de frente. Nota. Nota. É. Ei. Ei. Comissão de frente é sempre o carinho de Jesus, né? Ele que fazia a comissão de frente da... Quem? O Jesus, o nome que é o chefe. Ah. Eu acho que é. São sempre, né? Quem faz a coreografia da comissão de frente é sempre uma pessoa famosa, assim, porque é bem importante. Qual que foi o segundo que o Rompe errou? Um cinco, né? Um cinco da Brita. Ah, tá. Eu tô emocionada que tem uma dupla pra mim também. Minhas rolagens estão muito boas. É. Vocês precisam aprender a rolar dados com a Nanda. Mas vai fazer o quê? Vai quebrar a sua regra da... Ah, não! Eu não posso pegar! Não, 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 não! Ai, eu fui muito emocionada. Não pode ajudar ela, Rom! Não pode ajudar, Rom! Não, não, gente. Mas a hora que eu coloquei aqui, eu lembrei já. De verdade. Qual a regra? Deu? Eu não... Não, é porque eu quero ganhar os bônus aqui do laranja. Ah, daí sim, a gente não pode pegar o laranja, claro. Pelo amor de Deus! Gente, eu me empolgo muito quando eu vejo dupla, isso que me faz errar. Deixa eu ver aqui o que eu vou pegar. E eu já estava pensando que eu ia pegar, porque eu nem tinha visto a dupla. Esse 1 aqui e esse 3. E faz favor, vocês, de rolar os dados do laranja melhor, tá? Que eu preciso de um 6. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar a minha enreda aqui. Aqui eu peguei, eu vou pegar... Já pra fechar, né? Esse 2, esse... Fechou. Nossa, suei muito de novo. Não, eu estou suando aqui, minha filha. A mais... Vixe, Maria. Eu não consigo me desapegar que nem o Ron, gente. Eu estou tensa. Deixa eu ver seu tabuleiro. Agora é o Ron que vai... Eu estou de pé aqui. Eu estou de pé aqui. Não consigo se não entrar mais. Eu não consigo... Olha a mão de nervosa aqui. Eu não consigo digitar R uma vez. Ah, um monte de laranja. Não, e tudo 2, 3. Eu não queria nem saber da laranja. Só que eu queria pegar os 3. Pegar o azulzinho aí, né? Ah, mas agora tem um esquema, né? Por exemplo, se eu abdicar daquela renda ali... Um, dois, dois... De bônus eu ganho ali. Peraí, qual que você está falando? Na sua... Na sua... Samanheido? É. Você tem a soma de 16, né? O matemático errando a soma. 16 são 5. É, 5 pontos. Então, você não põe a laranja em lugar nenhum, senão você está lascado. Sim. É, só se for a outra foi pior do que se você vai perder mais de 5 pontos na outra categoria. Já pegou, Ron? Já peguei. Olha, a terceira vez em seguida que saiu as 2 horas pra você. É, eu estou super emocionada. Obrigada pela alerta que era capaz de eu me empolgar de novo. Ah, Maduro! Eu nem vi o que o Ron jogou. Eu sei que eu vou pegar esse 4, só preciso ver onde eu vou pôr. É, você vê, ela está abrindo mão de fazer um pra ela. É foda essa menina. Ups, é fogo. É fogo, eu quis dizer fogo. Não, mas ó, não, não, não. 4, ele encaixa aqui. Aham, você tinha uma dupla. Ela tinha uma dupla. Eu não posso usar uma dupla de 2. Ah, tem o que? Laranja. É, pelo amor de Deus, eu sempre me empolgo e faço cagada, né? Ah, tá bom, então está perdoada. 4 horas é melhor pra você mesmo. Por hora de você, suas escolas vão ter pontos na vulgaridade. Aqui no quesito da vulgaridade. Mais um ponto pra ela. Mais um ponto pra ela. Aham. Eu vou, tá ficando... Tá muito tente, eu tô muito tente, real. Esse 2 aqui, que eu fecho. Boa. Bora. Agora. Eu vou pegar esse 1 mesmo. Oi? Ai, ai, gente. Agora eu choro. Vocês pegaram todos o que eu queria. É, deixa eu ver. Peraí, preciso pensar. O duplo agora não serve pra nada também. É, tem um duplo que serve ainda. Eu não sei. É, não. O duplo pra mim é... É, pra mim também não. O vírus. Deixa eu pensar. Porque eu sei que eu sei que eu consigo pegar aqui de 3. Eu tô chorando aqui, mas eu acho que eu vou conseguir fazer isso daqui. Bom, é, paciência. Eu vou pegar esse 3. O que critério você escolheu pro samba enredo? É um. Peraí, oi? É um. É um? Ah, tá. É, né? Agora vai focar nos uns, né? Né? Não, não. Foi uma curiosidade mesmo, porque eu tava vendo as flores e estavam todas aí. Ai, meu Deus. Deixa eu ver, porque... Não dá pra prejudicar tanto, assim, porque senão a gente erra também, né? É, tem um limite, né? Pra até onde dá pra ir. Ai, que droga. Porque, peraí, deixa eu ver. Esse 4 já é daqui, né? Então não dá pra pegar nem o 2. Oh my God. Peraí. É, eu já vou fazer alguma zica aqui no meu. Então eu acho que eu vou conseguir pegar qual? Qual? Nossa, gente, foi horrível isso, hein? Deixa eu ver. Se eu pegar 6 com 6 dá 12. E aí... Com 5. Paciência, eu vou pegar esse daqui. É, eu não consigo pegar. Eu acho que eu vou fazer isso. Peraí, deixa eu... Ah, eu acho que eu vou fazer isso. Né? Porque... E aí eu pego esse 3 aqui, coloco aqui. Ah, porque tu já tá usando o 4 lá do primeiro, né? Eu pensei, ah, pego o 2. Exato. Exato. Daí eu não consigo. Mas aí aqui, beleza. Eu vou quebrar, mas aí se eu consigo 20, pelo menos... Ah, péssimo. Peraí. Peraí, tá com 6, 6, 12 com 5 dá 17? É. É, mais ou menos, né? Porque... Hum, diga. Se você consegue qualquer outro dado que não seja 4, você recupera 2 pontinhos. Então vai conseguir o seu... Porque se você consegue 2 pontinhos, se você coloca 4 dados quaisquer que não existem na sua harmonia. Não precisa ser 6. Nossa, eu aqui, louca. Se eu colocar 5 dados, eu não ferrei aqui, então, né? Você vai pela sua... Nota 10 são 4, 6 mesmo, né? Mas... Você ganha 3 pontinhos de volta, se conseguiu 3 dados do mesmo valor. Mas não é que eu quero colocar 6 agora, né? Porque vai estourar 20. Se você coloca 5, o gober. Então... Mais 2. A sua tabela é a C, né? A sua tabela é a C. A minha tabela é C. Tá, você tá com 6, 12 e 17, certo? Se você puser aí um dado que sobe um 3, você vai fazer 20. Até um 2. É, e até um 2, porque... Você já tem 2 pontos. Você já tem 2 pontos de bônus aí. Mas aí é uma dúvida, porque daí... Aí você pode pôr um... Se você botar o 5, depois você pode pôr um 3 ou um 2 de qualquer cor, porque aí sua penalidade é somar os dados. Aí só soma dando 20 ou 19, você já vai conseguir atingir a nota 10 pelos pontos bônus, por ter posto uma dupla idêntica. Então, se eu... Então, por estar com a dupla, eu consigo ganhar pontos também bônus, é isso, né? Isso. Eu vou pegar esses 5. Não, Amanda, não é exatamente isso. São 4... Não. Vou ganhar 2 pontos de bônus. São 4 dados... É, é um só, desculpa, é verdade. É, 4 dados com qualquer valor, e esse valor não está na sua harmonia. Então, por isso que ainda tem 2 pontinhos, né? O bônus da harmonia é assim, 3 dados idênticos, 3 pontos. 2 pares de dados idênticos, 2 pares de dados idênticos, 2 pontos. E 2 dados idênticos, 1 ponto. Então, para mim, no caso... Então, bateria, bateria são... Se você colocar... Ah, eu estou lendo a harmonia, é verdade, que louco. Se os 4 dados na bateria não existem na harmonia, você ganha 2 pontinhos. Para mim, na verdade, a primeira opção é um 2, né? Porque daí eu sou um 6, 6, 12 com 2, 14, e aí eu tento conseguir um 6 para fechar 20. E aí eu consigo 3, 6 e 20, né? Isso, pode ser. Beleza, vai isso aí, gente. Foi mal a demória, valeu pela ajuda. Tá vendo? É difícil desapegar quando começa a ficar ruim, não é? Agora está a fim de jogo, então... Estamos brigando para cada ponto, né? Agora, exato, está total. Eu não perguntei para não fazer aquela regra de ser que quem pergunta. Esperou um pouquinho, né? Esperou um pouquinho. Ai, meu Deus. Se eu não dar uma olhada geral aqui, o que eu preciso? Ai, que droga. Nossa, eu não estou vendo nem... Ai, ai. Eu vou pôr esses 4 aqui, ó. E vou pôr esses... Ai, meu Deus. Melhor pôr um dado... Desculpa, Nanda, eu juro que eu ia deixar passar o 4, mas eu preciso pôr um dado mais alto aqui, se o negócio não der certo. Não, não. Pô, pega o 6. Era bom para você? Muito. Então acertei direitinho. Eu sei que é... E agora? É difícil, né? Pode? Pode. Eu vou pegar 2. Eu vou pegar 2. E tinha 6, né? Eu peguei o 4, porque achei que era o mais alto que tinha. E agora que é o 26. Não foi nem para prejudicar. Vocês me feiam, gente. Tontice. Bom, mas está feito. O papo me quebrou bem as... Então é mais provável que você vai perder... Bem mais pontos, né? É, você não pode usar o 6. Você vai perder ponto em dois quesitos. Não, mas o 6 é a ação mais segura. O 6 é a ação mais segura. Eu caí um pouco, gente. O meu Discord... O 6 é a ação mais segura? Sim, porque... Só que é o que mais vai me prejudicar, né? Já tem ponto lá, né? Se você coloca o 6 agora... Se você coloca o 5, você vai prejudicar mais na harmonia? Do que é o que você vai prejudicar na bateria? É isso que eu estou tentando dizer. É, se você colocar 5, né? Eu vou prejudicar mais a bateria. Porque você já... É, bom, sei lá. Porque a bateria... A bateria, ou você vai ganhar 10 ou 9. Porque se você manter, você vai ganhar 10. Se você quebra, você vai ganhar 9. Então, ou a 9 ou a 10. A 9 já está garantido. Sim, o pior que vai sair na sua bateria é nota 9. Então, se você coloca um 5 aqui na harmonia, o melhor que você vai poder fazer na harmonia é 9 também, se tiver muita sorte. Mas, se você pega 2 de qualquer, você vai sair uma nota 10 na sua harmonia. E sair uma nota na bateria. Então, essa é a probabilidade de sair notas melhores se você pegar um 6 agora. Entendi. Pegar um pontinho na bateria. Pegar o 9 na bateria. Tá bom, vai. Eu vou pegar um 6. O que está tendo é difícil para a Nanda é colocar o dado que não combina, gente. Está muito difícil. Essa é a verdade dos fatos. Eu não estou querendo largar. Tá bom, vai, Dani. Foi. Ai, que tristeza. Foi, foi, foi. Não quero nem mais olhar. Esse esquema dos pontos, para mim, ainda eu não sei bem dos pontos bônus. Em geral, assim, para você ter uma ideia, você acertando 3 dados são 3 pontos bônus. Aí, 2 são 2 e 1 é 1. Só que alguns têm algumas diferenças. Alguns não é bem assim. Mas, no geral, para você ter uma ideia geral, é isso. Olha lá, o designer, ele confundiu a bateria com a harmonia, olha lá. É verdade. O quê? Cadê a bateria e a harmonia? Ah, pode crer. A bateria dele está em harmonia, né? É. Ai, gente. Sobrou nada para mim. Não sei onde estão os dados azuis. Deixa eu ver aqui. 6, 5. O que eu já usei? O 2. Vou pegar esse 2 aqui. Nossa, eu acho que só tem mais um dado azul lá dentro. Se são 25, eu estou contando aqui, eu acho que já foi uma porrada de dado azul. É, porque agora sim, eu tenho que escolher onde eu vou quebrar de novo, né? Eu devia ter mantido aquele 5 amarelo onde estava. Vamos lá. Fazer o quê? Opa, falta o Edu. Ah, é verdade. Eu tenho que jogar ainda nessa, né? É, já ia voltar os dados para a bolsa. Desculpa aí. É, deu ruim para mim, não sobrou nada, hein? Nossa, no final fica realmente... Aí eu fico pensando, por que eu coloquei esse 1 aqui? Ah, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esses 2, 5 e vou botar aqui. É isso aí. Porque eu vou para 16. Em 16, eu já garanto 5 pontos. Dá para garantir um... Com sorte, dá para garantir aí alguma coisinha a mais. É, tudo vai depender da... Eu selecionei a bolsa, gente. Vou deixar a Amanda fazer. Amarelo. Foi. Foi. Agora é o Ron? Vai, Ron! Vai, Ron! É, para chegar a coisa boa ainda, tem que rolar muito bem. Obrigado. Oi, todos os telos oranjas. Eu quero um 6 oranjas. Ah, não. Nem ia falar. 6 oranjas. Não, já vou avisar. Estou avisando antes, né? 6 oranjas. Eu tenho 8 aí. Estou ganhando, rolando 2 oranjas. Vai, 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 vai. 6 oranjas! Seguiu! Seguiu. O último dado lá. Eu preciso de 1, 2. Ah, ele fechou ali. O Ron perdeu. Ah, perdeu um critério, pelo menos. Bom, se a gente perder... Pelo menos, né? A gente falou... Pelo menos. Se a gente pode perder, a gente pode dizer, ah, o jogo é dele, né? É o mínimo que ele tem que fazer é ganhar, né? É. Eu não queria ter que fazer para apuração, né? Eu não confio nas vidas, eu pergunto. É. Você já pegou os dois, Ron? Já, né? Tá. Eu vou pegar essa dupla aqui. Sobrou uma... Sem. É, então. E como, né? Todo dia, né? Pelo menos você fecha uma, né? É. Amanda, nesse caso, você quer pegar um, dois, né? Para colocar na... Ah, é. Nem vale a pena a dupla aqui, né? Você tinha que pegar um dado alto. Sim. Gente, de novo. É a emoção de uma dupla que faz isso comigo. Isso é isso, não? É, para mim compensar eu perder menos pontos, né? Porque... Ah, já aferrou, né? É, no caso, assim. É, eu teria três... Se eu pegasse dois, eu teria três dados iguais à alegoria e adereço. Eu faria três pontos. Só que a soma do dois aqui vai me prejudicar demais na tabela. Então, vamos lá. Eu tenho nove e dez pontos. Tem um dado com dez aí? Não tem. Um dado com seis vai me dar quatro pontos. E aí, eu vou fazer mais dois. Vou fazer seis pontos. É isso, né, Rumi? Sim. Se eu pegar o dois, eu vou fazer treze na soma. E a minha soma vai dar um. Ah, foi tarde. Ai, que tristeza. É, quatro, então. Não vale a pena. É isso. Sou eu? É o que tem pra hoje. É. Ah, então eu vou pegar esse... Vou pegar uma coisa aqui. Eu não posso passar também, né? Ah, não, vem um trezinho. Tudo bem. É, se você fizer vinte e um, já... Já ruim. É, eu vou botar esse seis aqui que daí eu posso puxar... Ah, não, peraí, 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 peraí. Não, o seis não pode. Porque o dois tá vindo de lá. O dois amarelo tá vindo de lá, o dois vermelho tá vindo de lá. Ah, tá, é que o dois vermelho tá vindo de lá. É, o dois roxo eu posso puxar da comissão de frente aqui. É. Você pode pôr um laranja também. Não. E eu vou pegar o dois amarelo pra eu fazer mais ponto aqui. É isso. Vou sabotar os cervejeiros. Pega um laranja. Eu conseguia resistir, Silvana. Posso ir, né? Pode. Olha, você tava com falta de um, né? Ainda tem um monte. É, gente, eu celebrei. Valeu, Rô. Ah, é barro. Qual a quantidade de um que saiu aí? Eu não te engano, né? Eu só criei os melhores... Eu não te enganei, né? Eu só criei os melhores pessoas nas escolas. Não, você foi maravilhoso. Consegui, vai. Pronto, foi. Então, o jogo fechou. E agora só temos que olhar... Confirmar a pontuação, né? Então, eu vou começar com a Amanda. Então, Amanda, você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis notas dez perfeitas, né? Então, 60 pontos e mais um... Sete, os... Sete, os... Não são bem rendos, né? 70, é. Então, você tem 70 pontos e só temos que conferir o valor da Samblinha e da Samblinha, né? Isso. Isso é isso. Então, você já falou, mas eu vou repetir agora que eu acho que a gente tem um pouquinho. Então, são 12, 13 e 16 pontos. 16 e você ganha quatro. E com mais dois dados iguais, mais dois pontinhos. Então, são seis para as suas fantasias. Então, agora está com 76. 76, é isso. A soma dela aqui. Vamos lá. Assim, o Ron, ele somou o dado... O quesito que eu não cumpri, né? Foi aqui, fantasias, né? Então, ele somou meus dados, né? Aqui, a soma dos meus dados da 12, 15 e 16. Na minha tabela, minha tabela é a B. 16 vale quatro pontos. Esse meu quesito fez só quatro pontos. Mas, eu tenho dois dados que atendem o quesito. Porque eles são iguais, adereços e alegorias. Então, eu tenho dois pontos bônus. Quatro mais dois, seis. Então, essa é a minha nota final dos quesitos. Seis. Ah, tá bom. Obrigado. E agora o outro, né, Ron, é o Samblinha, né? Que foi o meu grande prazo. 18. Então, na soma, você tem seis. E com dois dados com cores que você não usou nenhum em data, você ganha dois pontinhos a mais. Então, o seis pula pra oito, né? Isso. Então, setenta... 76 mais oito, então a nota final pra seu score é oitenta e quatro. Só pra entender a harmonia da Amanda, ela fez somar vinte, aí com vinte ela ganhou nove pontos. E aí, como ela tinha três dados iguais... Então, até três pontinhos, então o Nob virou deles. Sim. É, tava todo mundo certinho lá na minha harmonia. Só teve um cara que bateu lá errado e eu só perdi um pontinho, aí recuperamos. Agora vamos pra escola do Edu, né? Então, as belgas, né? Os belgas que pela primeira vez não eram portanto convidados. Império da cerveja belga, né? Isso. Gente, realmente, o Edu tava alcoolizado quando ele colocou esses dados aí mesmo, olha. Eu não vou criticar. Tem aquela pintor que faz quadrados com cores e linhas no meio? Parece aquela da... Aí, ó. Não sei o nome dele. É só o nome dele. Mas tem alguém que tá assistindo esse vídeo que é essa... Esse quesito aqui parece aquela arte moderna, né? Dos quadrados e linhas brancas. Tudo bem. Que caiu a bolsa de dados aí, não fala a verdade. Então, aqui... Então, o Edu conseguiu... O Edu conseguiu oito notas perfeitas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, ele tem 80 pontos já. Então, só temos que olhar as fantasias que todas as pessoas têm problemas... ...encontraram com a mesma linguagem. Mas, aqui, ele tem a soma de 18, né? 18, ele começa com 7 pontos. Ele tem um dado igual. Só. Então, ele recupera um pontinho. Então, vai pra 8. Então, a nota final da escola dele é 88. Olha aí, hein? 88. Foi bem pacas. Ai, eu tô sentindo que eu vou ser rebaixada. Quanto é que foi o tom, Amanda? 84. Ah, tá bem próximo. Tá, tá ficado. Tá, tá ficado. Tá, tá ficado. Tá ficado de campeão. Agora, a escola da Nanda. A Nanda tá bem organizada aqui. Tá selecionando a minha vida. Desculpa, Ron. Edu, eu senti que a indireta foi pra gente. É, eu também. Tudo bem. Deixa assim. Algo me diz. Então, aqui, a Nanda tem... Desculpa, a Nanda tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pinópolis perfeitos. Então, ela já tem 70 pontos. Então, aqui na bateria, soma em 20. Então, ela começa com 9. E já falamos que, já que ela não tem, pelo menos, três valores que não existem aqui, não tem bônus. Então, ela tem 9 ali. Então, 79. E, na harmonia, ela tem soma de 20 também. Então, ela já tem 9 pontos garantidos. Mas, com dois dados individuais, identificar, ela recuperou um pontinho e virou 10. Então, a Nanda dela é 89. Pá! 89! Eu empatei com Edu. Você fez 89, né, Edu? Não, eu fiz 88. Não passou. Você só perdeu um pontinho. E o Ron? Eu não estava acompanhando. O Ron está tudo perfeito. O Ron acho que foi 100%. Acho que sim. Não perfeito, mas ele conseguiu. Não, ele perdeu. Não, ele perdeu, né? Por conta dessas seis laranjas aqui, que eu vou sempre agradecer no futuro, eu consegui sair essa nota 10 no meio, então, eu consegui outra 8, desculpa, notas 10 perfeitas. Então, 80. E aqui, a mesma ideia da Nanda, né? Eu tenho, na verdade, essa aqui é dois pontinhos de bônus. Eu tenho 20, né? Aqui é 9. E, como eu tenho dois pares de dados idênticos, essa é aquela, para conseguir dois pontinhos de bônus. Então, eu saio nota 10 aqui. Então, a minha nota no Rampo é 90 mesmo. Mas, por conta dessas três, essas seis, obrigado, seis. Nossa, você chamou ele e veio, hein? É. Eu devia ter chamado ele. Esse seis, definitivamente. Então, meu desfile foi meio catastrófico, né? O desfile da Nanda foi super bom, mas por um décimo, né? Como é de fato, né? Na apuração, na vida real, o Ron ganhou. Eu vou invadir, aí vou falar com os juízes, vou para a treta ali, entender que é isso. Vou roubar as notas. Eu vou roubar as notas, que eu acho que eu ganhei mais. É legal falar dos critérios de desempate, né? Porque dificilmente esse jogo empata, né, Ron? É, na verdade, eu achei, no início, que eu achei que o Nanda e o Edu tivessem empatado, né? Mas, no final, o Nanda ganhou por um ponto. Mas, no caso de empate, né? Aquela primeira critério de notas, quem tem mais notas perfeitas. Então, se o Edu e o Nanda tivessem empatado, o Edu teria ganhado. Porque ele tem feito oito notas perfeitas e o Nanda só o sete. E se... Ainda assim, né? Seguisse empatado, né? É, então, no caso de, vamos supor, Edu, que você tinha noventa também igual eu, né? Porque nós dois, temos oito notas perfeitas. Então, vai para a segunda critério de desempate, que seria a primeira critério que tem a melhor escolha. A melhor nota? Na menstruação, a porta-bandeira. Então, para nós também ficou empatado. Então, é o último critério de desempate e a escola que melhor representou seus cores no desfile. Então, você ia somar a quantidade de dados que tem nas cores da sua bandeira. E eu ia somar, ver quais os dados eu usei no meu desfile. E quem que usou mais cores da sua escola ganha. Então, você já começou bem aqui, porque tem quatro aqui, mais quatro ali, oito. Então, provavelmente você tem mais cores nesse caso. Então, é o último critério de desempate. Esse A eles seguem empatados depois dessa, então é empate mesmo, né? Porque realmente as duas duas são bem iguais, né? Divide o caneco, Ben. Aí, tu vê, né? É, mas é bem difícil. Eu nunca vi. A tabela do Ron é diferente, né? Ele estava jogando com a tabela A, né? Mesmo assim, ele conseguiu ali fechar para os vinte. Muda pouca coisa na tabela, né? Um pontinho ou outro, alguma coisa assim. É, muda pouca coisa, mas na verdade faz bastante diferença. Porque você pode deixar de ganhar por um ponto, né? Sim, 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 sim. Um ponto é muito nesse jogo. Sim, vamos fazer só aquela simulação. Então, vamos supor aqui que essas cinco fossem quatro. Só para tirar a minha nota perfeita aqui. A minha nota de dez, né? Como bom. Então, essa é um quatro agora, né? Então, a soma aqui, o grupo A, soma dos dados é dezenove. Então, dezenove eu só ganho sete pontos. Eu teria recuperado mais um pontinho para esses dois estados iguais. Eu teria com oito. Oitenta e oito. Então, eu fico atrás da... É, tu ia empatar comigo e a Nanda teria ganhado. Eu fico atrás de você também na futeira dos mais dados dos seus cores na mesa. É bom que a empresa tenha empatado também. Sim, a realidade dos fatos. O Ron ganhou porque eu jogo depois dele. Se você jogasse antes, você não deixava passar essas coisas aí, não. É, meu. Eu tenho que prestar... Meu, é verdade, né? Olha só. Eu não fico olhando para o negócio e fiquei deixando todos os dados para ele. Mas você fez mais pontos que eu. O que quer dizer que você fez certo e eu errada. É verdade. Ao mesmo tempo, você pegando meus dados, consegui recuperar. É, os do Edu também peguei bastante. É verdade. Ah, mas é muito bom o jogo, né? E a matemática nele eu acho muito legal. Assim, ficar calculando ali aquela hora que a Amanda... Ah, a gente faz umas contas aí que daí tu começou a ver, né? O que valia mais a pena, o que não valia. É. É, tem um momento que, assim, fica muito apertado o jogo, né? Aí você começa a precisar reparar nos outros nuances, assim, nos detalhes para você atingir a pontuação, né? Então, é bem simples, na verdade, né? Na hora que você está jogando, às vezes não dá para entender muito bem o que a gente está fazendo ali. Mas quando você não cumpre o quesito, basta somar os dados, né? Aí você somou os dados, na tabela já tem a correspondência da sua nota. Então, você já sabe. Se eu vou pegar um 6, meus dados somam um 18, minha nota vai ser X. E aí os bônus, quanto mais perto que você tiver de atingir o quesito, mais pontos você vai fazer. Então, é isso. O legal também dessa matemática é que faz, por exemplo, que quando o Rom, ele já logo no começo, ele falou, putz, espera, deixa eu quebrar aqui, porque daí se eu faço 5, 5 faz 20. Eu falei brincando do apego, mas às vezes é bom desapegar da perfeição que você consegue já fechar quesito sem ficar aquele estresse, né? Sem ficar aquela coisa de tem que ser exatamente perfeito, né? Sim. Eu vou mandar, espera aí que eu vou passar para outra tela aqui. A gente vai estar sem o Rom, o Rom está ali só um bonequinho, né? Será que ele perdeu a câmera no meio do caminho? Mas é, então tá, esse é o gameplay, né? No final eu volto para dar um tchauzinho. É, eu passei para a tela aqui. Mas eu acho que ele é bem legal, porque foi bem acirrado a partida, né? Ali, todo mundo acima de 80, 84, 88, 89 e 90, né? Não tinha visto. A primeira vez que eu joguei com o Rom, até tinha ganhado ele, achei, nossa, fiz 80 pontos, achei que tinha feito um monte. Primeira vez que eu joguei, também ganhei dele, depois nunca mais. Então, quando eu te joguei 80 vezes, né? Então, talvez eu tô até melhorando até o meu jogo. Mas isso aí, então. É, tem um desafio aí, né? Ganhar do game design. É, isso é sempre um desafio bom de tentar, né? Fiquei trifeliz com a gente seguir. Então tá, dia 10 tá entrando em financiamento, é isso? É isso mesmo, no Catarse. Então, para seguir aí, precisamente, jogos, para poder acompanhar essa campanha que está trazendo esse jogo bem brasileiro, muito bem bolado, muito bem trabalhado pelo Rom, e vai ter componentes muito bonitos, o jogo vai ser luxuoso, vai ser realmente o que se espera de um bom carnaval. Já aproveita para seguir agora, porque já estão rolando sorteios, a gente já tá no aquecimento. É, eu vou deixar tudo linkado aí embaixo, tá, pessoal? Tá o Insta, precisamente, tá aí o link do Joga Mana também, ó, o Rom voltou. Também vou deixar depois, quando sair o link do Catarse, se você tá vendo isso depois, que foi ao ar, já vai dar o link do Catarse aí na descrição também, né? E é um belo jogo aí, muita matemática aí, muito divertido também, né? Tem um metagame legal na mesa ali também, né? Que a gente pôde ver, né? A pressão ali, não pega esse, olha para o outro lado ali, acho que vai ser bem divertido. Você vai rezando? Eu suei demais. Mas é isso. Nanda, quer dar teu último recado aí? Eu vou deixar. O Rom queria falar, eu acho. Gente, ah, manda ver, Rom. Não, não, vai tu, vai tu. Não, é... Vai um dos dois, qualquer um dos dois. Eu só ia falar, compra em carnavalesco, pronto. Ótimo. Não, não, não. Você já sabe disso, você já sabe. Essa é a troca de um dedo lá embaixo para fazer essa marca de compra. Eu faço o jogo. Mas, nem falamos, aliás, do... O que está acontecendo com a câmera, né? Daquela parte que eu falei com o Edu antes, né? Da matemática atrás do jogo, né? Das notas e toda aquela parte que realmente mostra que os valores vêm de um lugar real, das notas reais do carnaval. Não cabe aqui, né? Nessa parte do detalhe, mas espero que, em termos de explicação rápida, vai no manual, para as pessoas entenderem como o jogo foi construído. É, não, é bem legal mesmo, quando o Rom falou que o de 2000, cara, que tirei a cabeça quando eu vi ali o detalhe da questão do arrenodamento, das notas ali, achei bem bacana. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado pelo gameplay, me diverti demais. Meninas, muito obrigado por terem aparecido aí. Vamos ver se vocês aparecem mais vezes aí também. Vamos fazer outros gameplays aí, convidar, bater papo, falar sobre jogos, né? E Rom também, muito obrigado mais uma vez aí, né? Pela parceria aí de aparecer. Obrigado pelo convite. Foi muito bom. Obrigada, Edu. Valeu, gente. Obrigada, Edu. Tchau, tchau. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.